O anúncio feito agora pela AGM de mais empregos na planta de Gravataí, chegando a 700 diretamente e podendo, com os sistemistas, chegar a mais mil, esta é uma grande notícia. Quero cumprimentar a AGM por esta notícia, especialmente ao Unhoz, mas todos os colaboradores e todos que trabalham na AGM, porque isto, numa época difícil como esta, com certeza é uma boa notícia para todos os trabalhadores e para todas as pessoas que buscam emprego e renda para sustentar as suas famílias.